A Prefeitura de Sete Lagoas apresentou o projeto do que poderá ser o novo Centro Administrativo Municipal. O pré-projeto foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a AC Arquitetura, após um minucioso estudo realizado em toda a estrutura administrativa da Prefeitura e também do SAI. A proposta prevê que o Centro Administrativo terá uma área construída de mais de 22 mil metros quadrados dentro de um terreno institucional de 62 mil metros quadrados. O prédio principal deverá ser composto de subsolo e quatro pavimentos, onde serão instaladas as secretarias municipais, procuradoria e controladoria. Ainda serão construídos dois anexos, onde haverá um auditório para 400 pessoas, a sede da Guarda Civil Municipal e a Biblioteca Pública Municipal. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que a estrutura deve abrigar cerca de 1.400 servidores. A previsão é de economizar cerca de R$ 1 milhão por mês com aluguéis. Todas as repartições serão totalmente acessíveis, seguindo as regras para a mobilidade de pessoas com deficiência. Haverá placas fotovoltaicas para a produção de energia e um sistema inteligente garantirá o reuso de água para situações específicas. Além disso, haverá um estacionamento com capacidade para 410 vagas. O local ainda deverá ter uma esplanada, praça com chafariz, área de lazer, parque natural, lagoa e heliponto. A prefeitura não divulgou o valor previsto para a construção, de onde virão os recursos para realizar a obra e também não informou o local exato da construção.